E é, aqui é o Cadu, vamos fazer um tutorial hoje sobre como achar códigos na memória do Super Nintendo No caso do emulador, eu vou estar usando o emulador NES 9X, versão 64 bits Então se alguma coisa estiver diferente na versão de vocês, pode ser por causa da versão do emulador No caso aqui eu tenho ele instalado, eu vou clicar nele, a minha versão é 1.60, mais atualizada Eu vou pegar um jogo de exemplo aqui, um jogo que eu usei ontem Eu estava na live do Rudolf Maia E alguém no chat dele tinha perguntado se tinha como deixar as gemas infinitas Eu fiz aqui esse código ontem, testei e descobri que as gemas ficavam infinitas assim Vou mostrar pra vocês como é que eu fiz isso Vou apagar meu código Podem ver que agora não tem mais nenhum código aqui Vou pegar um state, Homem de Ferro, que é onde eu estava Agora o que a gente vai fazer? A gente vai procurar novos cheats Vocês vão botar aqui, igual ao valor que vocês querem Primeiro, eu achei que podia não ser isso de começo Que não ia ser uma coisa tão simples como um número inteiro armazenado como 3 Eu pensei que não ia ser tão fácil, mas foi na verdade Às vezes pode não ser tão fácil, existem vários tipos de valores usados Às vezes o tamanho do byte pode ser diferente Eu não vou ensinar isso agora, eu vou ensinar pra vocês só o que funcionou Pra esse jogo, pra vocês aprenderem a usar em outros jogos Valor igual a 3 Ele vai procurar Achou todos que tem o valor igual a 3 Agora eu volto pro jogo 2 Deixa eu só botar o boneco pra trás aqui Antes que eu comecei a aparecer inimigos Agora a gente vai procurar um valor que tá 2 E o valor anterior dele tava 3 Uou, não pode ser tão fácil Pode, Cadu? Só isso Por garantia Não posso mudar o valor por aqui Eu tenho que adicionar ele como cheat Por garantia, o que a gente vai fazer? A gente vai botar aqui em Watch A gente vai ficar observando o valor Se esse valor mudar pra 1 É esse aqui mesmo Agora tá em 2 Foi pra 1 É exatamente esse valor aqui Vocês vão adicionar ele como valor do cheat de vocês Adiciona aqui Vou botar o valor como 3 pra ficar fixo Ah, deixa eu só tirar esse Watch aqui Vocês vão clicar em Clear Watch ali pra sair Vocês vão ver que o cheat tá selecionado já aqui Desculpa se eu demoro um pouquinho pra fazer Só um cheat que não tinha, só um extra aqui pra vocês Vocês podem também procurar automaticamente os cheats no banco de dados deles Esse cheat aqui não tinha Mas outros cheats já tem Então vocês fazem aqui Aí vem todos os cheats que já tem Já tem prontos com eles, tá? Então tá É isso aí Valeu, é nóis Falou Tchau 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 Tchau